A história da Pupette começa quando um homem chamado William Afton assassina a filha do seu ex-melhor amigo Henry, chamada Charlie. Pupette acaba vendo os últimos momentos de Charlie pedindo socorro para seus amigos antes de William a matar. Pupette após ver Charlie com seu corpo jogado, tenta acolher, já que essa era sua função. Após dar um curto circuito no sistema da Pupette após ficar muito tempo na chuva. Nesse momento por algum motivo Pupette e Charlie se juntam e viram um ser único. Isso acaba revivendo a Pupette com o remanescente de Charlie. E isso era só o começo, Pupette presenciou todos os assassinatos de William Afton e colocando os remanescentes das crianças nos animatronics de FNAF 1 assim dando a vida para eles. Charlie tinha um com coração, sempre desejava o bem para as outras pessoas, mas acabou tendo um final trágico após morrer enquanto era uma criança. O verdadeiro fim da Pupette é agora, no incêndio na pizzaria de FNAF 6 causado pelo seu pai Henry. E para vocês monstros presos nos corredores, fiquem parados e desistam dos seus espíritos. Eles não pertencem a vocês. Para a maioria de vocês acredito que haja paz e talvez mais esperando por vocês depois que a fumaça sumir. Contudo para um de vocês, o abismo mais escuro do inferno abriu para te engolir. Então não deixe o diabo esperando meu amigo. Minha filha, se você pode me ouvir, sabia que você também voltaria. É da sua natureza proteger os inocentes. Eu sinto muito que naquele dia, o dia em que você foi trancada para fora e deixada para morrer, ninguém estava lá para carregá-la nos braços. Apesar de você ter carregado outros nos seus. E depois, olha o que se tornou. Eu já devia saber que você não ficaria feliz em desaparecer. Não a minha filha. Eu não pude salvá-la antes. Então deixe-me salvá-la agora. Hora de descansar. Para você e para aqueles que você carregou nos seus braços. Acabou para todos nós. Fim da comunicação.